Começando mais um Boteco do Metal, e hoje, e hoje a gente vai falar, trazer quatro obras pra você, e por que não, será que é a maior década do rock'n'roll em todos os tempos, eu não sei, eu queria primeiramente perguntar a Leandro, Leandro você que concorda comigo? Concordo cara, não vivi, mas concordo, você tem experiência de vida, não sou, sou velho desse jeito não, eu queria também apresentar, além de Leandro, meus amigos, Cris e Rodrigo, e aí galera, beleza? Valeu, vamos para a beleza? Cara, a gente vai trazer quatro álbuns dos anos 70, o ano, o ano do rock'n'roll, o pé, a década, a década, exatamente, valeu, não do ano da década 70, o ano que... Porque se for o ano, vamos voltar, os anos 70 são mais do que um ano, é verdade, obrigado Rodrigo pela informação pertinente, e eu queria começar contigo Rodrigo, vai lá, tu vai trazer o que pra nós? Cara, pra mim é um pouco difícil, porque ao contrário de Pliniano, eu não tinha nascido nos anos 70, pra eles é fácil, né? Nos anos 70 você já era senil, né velho? Mas tem muita coisa boa, e eu sei que vai ter dois que não vão ficar contente comigo aqui, mas eu trouxe o Kiss. É, eu queria dizer que como os anos 70 moldou os anos seguintes, o Kiss foi uma das bandas que ajudaram a esse molde, vai lá Rodrigo. É isso aí, você me entende, Pliniano, é exatamente isso aí. Você é um cara compreensível, compreensível, você não. Foi formado em 73 lá em Nova York, começou a fazer bastante sucesso com aqueles shows cheios de parafernália, né, cheios de coisinhas. Você tem de que, caralho? Ah, tinha lá fogo, fagia, bateria subindo e todas essas coisas do aí daí. E bom, eles venderam um monte de CD, né? 75 milhões no total, com todos os álbuns aí inclusos, né? E os quatro membros originais, eles fazem parte do Rock'n'Roll Hall of Fame. Não sei se isso é uma coisa boa ultimamente. Eu ia falar grande merda, mas... Vai lá Rodrigo, qual álbum que tu trazes para nós? Eu trouxe o primeiro álbum deles, lá de 74, que chama Kiss. Kiss. Tem Strutter, Nothing to Lose. É muito bom esse álbum, eu adoro. É isso aí, Strutter, cara, é a minha preferida do álbum. É a primeira e é a minha preferida. Esse álbum levou só 13 dias para ser gravado, cara. Naquele tempo ele é meio gravado todo mundo junto ao vivo, né, Leandro? Na raça. O que eu me lembro era... Não, mas não é nada impressionante não, Rodrigo, porque o Hard Day's Night dos Beatles foi gravado em menos de 18 horas. Mas mesmo assim, né? Se comparar com hoje em dia... Hoje em dia quanto tempo leva aí, Leandro? Não sei, cara. Vocês acham que eu moro dentro do estúdio? Pô, Leandro. Tem a Firehouse também, que nas performances ao vivo, né, o Simons ficava cuspindo fogo ali, por causa do nome, né? Também é muito legal essa música. A Let Me Know é bem legal. E tem uma que o título vai agradar a Cris, já que Cris não gosta muito de Kiss. Pelo menos o título ele vai gostar. A última música do álbum chama Black Diamond. Que é uma das melhores músicas do Kiss. O Black Diamond... Ah, isso é bom demais, Leandro. Boa mesmo é do Estratovários, né? Não é, não deve ser boa, não. Ah, é boa sim. É boa, você gosta. Você só não sabe que gosta. Na opinião de Pinho, que não vale muita coisa, mas é isso aí. Mas é boa mesmo. Tô lhe defendendo. Não vem aqui conversa, não. É isso aí, hoje é nóis, Pinho. Posso falar pra ver se anima, cara? Porque Kiss já começou deprimente, né? Cara, que espetacular. Rodrigo já começou muito bem. Agora eu quero trazer Leandro. Leandro, o que que traz para nós algo dos 70 que tu era vivo? Então, vamos começar o episódio agora, né? Esquece que a gente falou de Kiss. Tô trazendo aqui o quarto álbum do Black Sabbath, o volume 4. Um álbum muito importante, pelo menos na minha vida, cara. Que quando eu comecei a escutar metal, meu pai falou pra mim que ia ser metaleiro. Puxou um dos viniles dele lá e era o volume 4. Porra! Isso aí! E aí eu fiquei escutando esse volume 4 sem parar. E o meu pai falou, tá aqui um CD, um CD player. Sai de perto dos meus viniles. Pô, mas é um álbum bem, muito bom e bem importante pra mim. Mas acho que não só pra mim. A música que é o mais curto do Sabá, que é a Supernaut, tá nesse álbum. É a música do mais curto do Sabá? É a que é o mais curto, cara. Mesmo, é mentira. Não é, eu não sei. Eu nunca, nunca enumerei. Mas com o Ozzy, cara. A Supernaut, eu vou dizer. Porque a Supernaut é a Children of the Great. Acho que as duas são... As duas são muito estigadas, né, velho? São. Caralho. É, não. E eu acho que esse álbum, ele tem muita experimentação, né, cara? Tem. Tem que ter a primeira música, né? A Wells of Confusion, The Stranger. Já começa com um solinho, com de guitarra bem... Bem experimental mesmo. Meio muito doidão. E a ótima também, né? É excelente. Pra mim, tá no top 3 desse álbum. Tem a FX, que é só uma piada, segundo o Tony Iom. Que é eles tacando coisa na guitarra, com eco, e vendo que barulho que sai. Mas é 1 minuto e 42 de barulhos estranhos. Você vê o nível de experimentação que os caras chegavam, né? Outra música bem legal, que eu curto muito nesse álbum, cara, é Under the Sun. Ela encerra o álbum, se me falhar. É, encerra o álbum. É outra música. Falando em experimentação ainda, cara. Tem a Laguna Sunrise, né? Que é só violãozinho e uma orquestra acompanhando. Que é, digamos assim, um acústico no meio do sabá, cara. Acho que não teve até então, né? Teve depois, né? É, mas até... O Sabotage. É, acho que essa aí foi a primeira acústica. Não tem vocal nenhum nela. Porque não, o Sabotage ainda vai no final do Sipta of Distraction, ó. Of the Universe. Sipta of the Universe. É só violãozinho, né? Aí, vocal. Tem a Changes também, né? Que é bem... Tem a Changes, é. É uma baladinha, né? Mas, é. Acho que é a primeira balada do sabá, né? É, também acho. Foi até regravada com... O Ozzy regravou com a filha dele, uns 10 anos atrás, eu acho, já. E você sabia, pra gravar Changes, o Tony Iommi, ele compôs no piano, porque ele tava brincando no piano, ele não sabia tocar e compôs já Changes? Mas foi ele que tocou, não foi? Foi, foi ele que tocou. Mas ele não sabia tocar piano antes de ir pra Los Angeles gravar esse álbum. Aí, ele brincando lá, conseguiu fazer Changes. Eu não consigo fazer nada brincando, tá ligado? Tipo assim. O cara fez Changes brincando. Você vê, né? Fez FX também, né? É, verdade. E uma coisa que eu queria trazer da Supernaut, cara, ainda, a gente fez um episódio sobre brasilidade no metal, né? Que eu acho que começou aí. Eu anotei aqui em algum lugar. Você vai pra 2 minutos e 45, cara. Tem uns batuques nessa música. Eu tô tocando a música na cabeça, tá ligado? Aí vai ter que esperar chegar 2 minutos e 45. Aí tá bom, eu vou enrolar até você chegar lá. Começou ali uns batuquinhos, cara. Nunca tinha feito essa ligação até essa semana aí, que eu tava escutando de novo. Falei, olha, será que foram eles que começaram? Não, mas calma aí, calma aí. Tem batu que é brasileiro agora. É, é isso aí, velho. Tem que é brasileiro aí. Você que é pagar pau de gringo, não aceita. Mas é. Tem batu que é brasileiro, meu. É você que está exportando a brasilidade pros gringos aí, tá dizendo que... Não tô exportando, eu tô falando que eles se influenciaram, C. Outro dado interessante, quando o Plínio chega aos 2 minutos e 45, é a quantidade de cocaína que os caras usaram nesse álbum. É que chegava em caixa de som e eles, até hoje, não sabem de onde veio a cocaína. Chegava em caixa acústica e até compuseram uma música ali, a Snow Blind, tanta cocaína que eles tiveram nesse álbum. Exatamente, eu me lembro dessa, lendo essa historiezinha. Então tá aí, o Plínio com certeza chegou no pause ali, né, não vai chegar aos 2 minutos e 45. Aqui é o meu recomendo, aqui é o volume 4, é um álbum de 72, você não sabe, em setembro de 72. Se você ainda não escutou, quer escutar só algumas músicas porque você não tem tempo a perder, mas eu te recomendo o álbum inteiro, de ponta a ponta, porque é uma experiência, o álbum. Mas se você quiser só pingar ali, ó, vai na Wells of Confusion, que é a primeira música, vai na Supernaut, não fica sem ela e vai pra Under The Sun. As três, lindamente. Eu queria dizer que eu sabia que o Leandro ia trazer Black Sabbath, mas eu achei que ele ia trazer o álbum Black Sabbath. Então acertei. O álbum Black Sabbath é de 69, eu acho. Não, é de 70. É nada disso. O senhor está equivocado. Não é, não é, é de antes de 70. Eu vou ligar pro Ozzy, eu vou ligar pro Ozzy. Quero saber, vou, quero... O Ozzy no estado que ele tá, ele deve lembrar pra caralho, né? Não interessa, velho, ele tava lá. Se ele vai falar a verdade ou não, o problema é seu. Valeu, meu irmão. Isso é uma recomendação, rapaz, de peso. É a primeira vez que a gente traz Black Sabbath recomendado aqui, eu acho. Não, porque a gente já trouxe o Black Sabbath há muito tempo atrás. Ah, foi no começo, né? Tá certo. Então vai lá, Cris, agora é tua vez. Tu tá se deixando por último por causa que tu tá guardando alguma coisa aí, né? Não, não tô guardando nada, tá ligado? Cara, eu só acho que você vai trazer Judas Priest e eu quero ter certeza disso. Veja a camiseta dele, veja a camiseta de Plínio. Não, não vou trazer Rush, não. Eu pensei que vocês iam trazer o Motorhead e tal, essas palavras, mas não. Eu ia trazer o Motorhead, mas eu já trouxe, né? Eu já trouxe, tá bom. Eu ia trazer Black Sabbath, eu trouxe o Black Sabbath só porque eu sabia que se eu fosse furar os olhos de alguém, ia ser do Plínio só, né? É, vocês dois aí, ele deve ter um backup ali, né? Porque a última vez que a gente falou do Black Sabbath foi meio traumatizado. Mas vai lá, Cris, diz aí teu álbum. Não, velho, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida entre Rainbow e até eu pensei, eu vou trazer uma coisa diferente, trazer o Raya Hip, que tu, não sei se foi tu ou o Leandro. Foi eu, o Demos and Wizards, eu mandei pra você, ele disse, escute isso, meu amigo. Ah, eu tinha o pressentimento, com tudo que aconteceu essa semana, que esse seria o álbum do Cris de hoje. Não, mas eu pensei, até meia hora antes do episódio, eu falei, eu vou trazer o álbum e eu vou trazer. Sai a notícia do Schaefer, você se depilou, rapaz. Não, e tem tudo a ver, não só, mas tem tudo a ver com o Power Metal, né? Tu começa a entender a história do Raya Hip, que nome ruim dessa banda, nossa senhora. Os caras são foda. Mas eu vou trazer como o meu namorado, o Plínio, sabe, me conhece muito bem, eu vou trazer Judas Priest, Sad Wings of Destiny, o álbum de 76, que é, que é um tesão, que é uma teteia. É teteia, meu amigo, é teteia o Schaefer. Cara, mas antes de nós falar das teteias, das coisas boas, tem uma coisa muito triste, porque primeiro não tá aí no Spotify, e daí eu fui investigar o porquê que não tem no Spotify, né? Tem sim. Não, não tem? Tem sim, pelo menos tinha. Não, não tem. Tem umas músicas, tem as músicas nos ouvidos. Mas eu acho que tem realizado, então ele não fica lá embaixo, ele fica lá em cima. Mas a história é a seguinte, eles fizeram os dois álbuns com a Ghoul, né? Que é aquela gravadora primeira deles lá. O primeiro álbum, e daí fizeram o Sad Wings of Destiny, e eles ganharam 2 mil euros, ou libras, sei lá o que for, por álbum. E daí na época eles tiveram que trabalhar e gravar, e eles viviam com uma refeição por dia, enquanto eles estavam gravando esse álbum. Então era muito, muito difícil pra eles. E eles tinham esse contrato com a gravadora, e tava muito ruim pra eles. Então eles pensaram, foda-se, vamos quebrar o contrato, daí no próximo álbum eles já tiveram uma gravadora diferente. E porque eles quebraram o contrato, os direitos ficaram com a gravadora. Então, os singles e o álbum. Então talvez seja um dos motivos. Não sei. Mas ainda bem que eles romperam, né? Porque viver daquele jeito não dava. Independente disso, esse álbum foi o que moldou, que foi dizer, ó, nós somos o Judas Priest, e a gente faz esse tipo de música aqui. E é uma música muito pesada, né? Porque eu tava falando do Raybon e do Raya Hip, e a dos três é a mais pesada, né? Eu vou dizer, pô, isso aqui é metal. Isso aqui, ele, tu escuta e tu sente o metal entrando nos seus ouvidos, né? Porque ele já começa com Victims of Changes, com aquele solinho de duas guitarras, né? Aquele dueto de guitarras. E o hitzão, velho, tipo assim, o outro riff é... Caralho demais. É, foda demais. E a música é quase oito minutos, né? Oito minutos de... Incrível, né? E daí, tem uma versão ao vivo, em 82, dá uma procurada no... Tu tá escutando aí, tá ouvindo, tá vendo a gente? Procura no YouTube aí que tu vai ver que é incrível. Essa música ao vivo, ela fica, tipo, 100% melhor. É incrível. E daí, depois do Victims of Changes, tem o quê? The Ripper. Que é uma música que é muito estranha, que é a primeira vez que eu escutei, tipo, ele tá cantando normal, daí ele dá um grito, daí entra um outro riff. É uma música muito estranha, mas é muito foda. Eu acho que é a minha favorita. E depois dessa, ainda tem Dreamer Receiver, que é uma música que é uma baladinha, que faz a abertura pro Deceiver, que já é o mais pesado, né? Que é uma música mais só que enrou. E essa é só o lado A. E daí tem o lado B, que daí entra com o... Tem o Prelude, daí tem o Tyrant, que eles tocam, né? Nos shows muito conhecidos já. Genocide, Epitaph, and Island of Domination. Então, esse álbum foi... Quando eu comecei a reescutar ele, é incrível. Então, isso foi em 76, imagina isso, cara. Então, esse álbum aí não tem como não falar. Sad Wings of Destiny, do Judas. Beijo a todos, eu sei que vocês gostam disso aí. É lindo. Boa recomendação. Cara, a The Ripper, que começa... Ah, não surpresa. Que dá um grituzão, né? Que o Reaper Owens, ele tem um apelido de Reaper por causa dessa música, que ele alcança a renota lá na puta que pariu, né? E esse álbum é muito foda, né? Cara, esse álbum é muito foda. Eu trouxe o Judas Priest, né? Só pra dizer. Mas eu trouxe o Clint Machine, mas não vou falar dele. Porque era a terceira opção. Porque eu sabia que Cris ia trazer Judas Priest. Todo mundo sabia, vai, Plinus. Eu não devia nem estar orgulhoso. Não quero saber, não. Não tire. Não tire essa de mim. Cara, agora é minha vez. E eu vou trazer uma banda que recitou. Tá ligado? Não vou trazer o Rush. Vou trazer outra banda com R. Vou trazer o Rainbow. Com Long Live Rock and Roll. Terceiro álbum do Rainbow. Lançado em 9 de abril de 78. Cara, esse álbum é lindo. Tá ligado? O Black Mal gravou a maioria do baixo. Tá ligado? O Bobby Dazley tá acreditado, mas ele gravou, acho, algumas músicas. Três ou quatro músicas. O resto foi tudo o Black Mal que ele gravou. E, cara, esse álbum, Long Live Rock and Roll, Lair of the Lake, LA Connection. Eu tinha a camisa do Rainbow, do Long Live Rock and Roll, que eu comprei lá na Galera do Rock em 2010, quando eu fui ver o Rush. Eu fui lá na Galera do Rock, aí tinha lá, comprei a camisa e tiro uma foto com o Leandro. O Leandro não quis tirar uma foto comigo. Não, você não pagou. É, mas tava incluso no preço da camisa. Aí, o Leandro não quis tirar uma foto comigo. Fiquei com a camisa. A camisa era linda, maravilhosa. Mas, se eu acontecer alguma coisa com ela, não me lembro. Mas, cara, o álbum todo é muito foda. Tá, cara? O álbum todo, tipo, esse álbum é... Long Live Rock and Roll, Lair of the Lake, LA Connection, Gates of Babylon, Kill the King, The Shed, Sensitive to Light e Rainbow Eyes. Rainbow Eyes, uma das bailadas mais lindas do Rainbow. E o Rainbow tem várias bailadas lindas. Catch the Rainbow do primeiro, tá ligado? Tem Table of the King também, que é do Blacks Morded Night, do Rainbow. Cara, é lindo, lindo, lindo. Esse álbum, que traz o Cosi Power na bateria, tá ligado? Que o Cosi Power entrou no segundo álbum, que foi o Rising, que é um baterista excepcional. Porque o Blackmore, quando ele saiu de Purple, depois do Stormbringer, ele montou o Rainbow. Mas ele não procurou banda, tá ligado? Ele pegou o Elf, tá ligado? Vem pra o Rainbow e tirou o Guitaixa do Elf, que o Guitaixa é ele. Aí tirou, trouxe todo mundo o Elf, aí gravou o primeiro CD. Aí depois o baterista do Elf saiu e entrou o Cosi Power, que é um baterista excepcional. A galera gravou o Rising, e gravou o Long Live Rockwell, depois gravou o Black Sabbath, depois gravou uma galera. E esse álbum é de extrema importância por heavy metal, em geral, mundial. Só uma lista de bandas que gravaram músicas desse álbum foi a Hidden, que até o Rodrigo trouxe uma vez, que é uma banda de São Francisco. Os Tratovários, o Gamma Ray, o Primal Fear, Grave Digger, Ingle Malmsteen, Adrenaline Mob, todas essas bandas regravaram músicas desse álbum. Então, lindo, maravilhoso, Long Live Rock'n'Roll, Rainbow. Só tem uma coisa triste, né? Qual é a coisa triste? É onde eu amo o álbum do Rainbow com o Dio, né? É, o último álbum do Rainbow com o Dio. Depois ele foi pro Black Sabbath, e eu não me lembro qual foi o vocalista imediato que entrou no Rainbow, que eu acho que gravou o Doubt to Earth. E depois ele foi... Com certeza que gravou o Doubt to Earth, o próximo. É, então tá aí, depois veio o Johnny Turner, que gravou o Difficult to Cure, que já é a parte mais autentista do Rainbow, né? O negócio mais americanizado, que é bom, eu gosto, né? Tem gente que vira a cara, mas eu gosto. Mas, assim, a fase do Rainbow com o Dio é coisa de louco, é coisa de... Esse álbum é lindo, perfeito, velho. Escuta, e eu estava reescutando hoje, quase que choro. Meu filho ficou olhando pra mim assim, dizendo, pai, o que é isso? Aí eu disse pro meu filho, é Rainbow, isso é lindo. Galera, quatro álbuns, caralho. Esse Recomenda foi foda, viu? Só fazer, que Recomenda foda. Quatro álbuns fodas. E, eu queria já emendar, né, com o fome gerado que bebe, que eu estou na pitura de novo, só dizendo que eu estou na pitura de novo, sem fazer careta. Então, a gente já sabe que eu tô bebendo. Fala, Rodrigo, também vem aqui. Hoje eu tô tomando aqui a Charles Henry, é uma Eo Blonde. É bem levinha, é gostosinha. 5.4 de álcool, a lata é bem bonitona aí, pra quem tá vendo o vídeo. Ah, recomendo, é da Brasserie Les Deux Frères. Dois irmãos. E tu, Leandro, tá trazendo o quê? Trazendo aqui uma IPA New England, uma IPA da Nova Inglaterra, da cervejaria Oxelag. Fica ali no quintal do Plínio, pra quem não conhece. É, que louco. É, uma boa cervejinha, cara. Eu tô meio vidrado em New England IPA, ultimamente, cara. Achei ela mais levinha, apesar dela ser um pouco mais forte que as outras, tem 6% de álcool. Curti, curti mais ela. É isso aí. E tu, Cris, tá na Guinness aí? Não. Ah! Ele compra a Guinness por causa da bolinha. Isso, exatamente. Cara, a Guinness não tem erro. É uma cerveja de macho, não é essas coisas que esses loucos aí tão bebendo. Então, fica na Guinness que tu tá bem. Tá nervoso. Minha pitua não é, né? Minha pitua não é. Não, pitua mais, aí não tem. Rodrigo, quem quiser tomar cerveja de macho e escutar a gente, faz o quê? Primeiro, não segue o conselho de Cris. E segundo, não esquece de dar o like aí no episódio, se você gostou. Vê a gente aí no YouTube, ou no Facebook, ou no IGTV. Escuta a gente na sua plataforma de podcast favorita. E segue a gente que toda segunda e quinta tem episódio novo. A gente tá no Face, no Insta, no Twitter, tá em todo lugar. Então, procura lá, segue a gente, Boteco do Metal. Boteco do Metal está na cerveja de... Que não sei do que é. Da bolinha. Da bolinha. Galera, um beijo. Recomenda, excepcional, Kiss, Black Sabbath, Judas Priest e Rainbow. Caralho. Que time, véi. Nossa, se fosse Copa do Mundo, seria... Campeão do A. Gostaram da minha analogia? Gostei, adorei. Um beijo, até a próxima. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.